Fala amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e olha quem a gente vai fazendo test drive Um bote Solimões, 6 metros de comprimento, capacidade de 9 pessoas e também está com motor 60 HP Já está colocando na empilhadeira, então bora dar uma olhada Fala amigo da Bastante, hoje a gente vai mostrar aqui um pouco do review dessa embarcação Um bote Solimões de 6 metros, a gente já teve esse 1 com 50, mas esse aqui está com 60 HP E olha que beleza esse bote Solimões, 6 metros por 1,60, capacidade de 9 pessoas Está com esse lindo piso EVA, vários acessórios extras mostrando que um bote Solimões desse de alumínio Todo de 2 milímetros, consegue sim ter um acabamento premium Está aqui com esse papelão para a gente não pisar direto no EVA E olha, consegue ter um acabamento premium, 60 HP 4 tempos da Mercury Olha que beleza esse bote Solimões Muito lindo, vou filmar aqui de longe para vocês terem noção Aqui o momento que a gente coloca na empilhadeira O bom é que a gente tem uma empilhadeira que já pega direitinho Debaixo aqui do casco, não tem que arranhar o casco nem nada, nem arranhar a carreta E agora a gente vai levar para o carrinho que desce Aqui nessa marina a gente desce por carrinhos Ele não precisa descer na carreta, numa rampa, tem ali uns carrinhos mais na frente E aí o barco pega aqui na empilhadeira, então dá para pegar lancha grande Não pense que é só bote pequeno não, consegue pegar embarcações grandes até de 8, 9, 10 Até embarcações de 12 metros eu já vi carregando aqui Tem as empilhadeiras diesel de grande potência Olha aqui o nosso riozão, rio negro, a ponte lá no fundo E aqui nós temos estaleiro aqui ao lado, fabricação de balsa, tudo aqui também E aqui como eu falei os carrinhos que recebem as embarcações e fazem a descida no rio Olha já como está a altura do rio, isso aqui estava muito seco Isso aqui a praia ia lá longe, tá bom? Mesmo sendo a ser histórica, deu até uma secada boa Hoje já está com uns 24 metros e pouco, já está com quase 25 metros Mas provavelmente não vai dar cheio a história que esse ano E olha aqui, colocando a embarcação no carrinho aqui para vocês verem E olha aqui, deixa eu ver E olha aqui, deixa eu ver Vou falar aqui um pouquinho também do 60 HP 4 tempos Que eu não falei, motor 4 tempos, bloco 1.0, pesa seus 112 quilos Tá bom, 60 HP 4 tempos vai dar uma economia excelente Infelizmente esse motor a gente não tem computador de bordo Ele não vem computador de bordo, de fábrica para a gente estar fazendo a medição em tempo real do consumo dele Porém o consumo vai ficar na base aí dos seus 10, 12 litros horas Vou até ver depois o RPM que ele vai ficar nessa faixa de velocidade Estou aqui com o celular, o celular do meu pai Porque a GoPro quebrou, eu estou gravando agora no meu celular Pedi sim, eu já pedi um celular bom para fazer a filmagem Eu não estou filmando no dele porque ele não me passa os arquivos Então eu já pedi um celular bom, fiz esse investimento para conseguir gravar os vídeos, tirar foto melhor Então peço para vocês, curte logo o vídeo aí, dá um joinha aí no vídeo Se inscreve no canal, bora logo se vocês querem ver isso aqui andando, navegando Cortou a corrente, não antes que isso, cortou o motor, o barco vai parado Porque às vezes quando eu tive aqueles vídeos de barco que ficou rodando sozinho aí Porque não cortou, ou se caiu do barco, algum acidente ou acidente Encaixou aqui, subiu o pinozinho e já está fechadinho Mas vamos dar partida novamente Motor chave, ok? Aí, já pediu Quero só acelerar o motor Porque é o seguinte, frente engata, ré, mas eu quero só acelerar Tipo como se fosse uma embreagem Então isso aqui é como se fosse uma embreagem Como se eu pisasse uma embreagem Aí eu vou apertar aqui embaixo E do avante, posso tirar aqui, ó Eu só vou acelerar agora Está só acelerando o motor Não está engatado o avante Voltei Já engatou Se eu apertar aqui novamente agora e fizer isso aqui Eu já vou avante I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning And I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams made away Like a car, never change, play the game that we say I need a break I need a break I'm done for staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on I'm done for staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on O teste da embarcação Contra a luz Ficou muito bom Embarcação Muito estável O bote desse aqui Com certeza Muito econômico Até porque Como eu disse O 60 não tem mostradores digitais São todos mostradores analógicos Então não tem como ver o consumo Em tempo real Mas ficou muito bom Aqui o 60 Mercury Aqui do meu lado Cara, excelente embarcação Excelente custo-benefício Você quer saber valores Link na descrição Vou estar colocando aí o link com valor Tem acesso isso também no nosso Instagram E também no nosso site Nauticatitan.com.br Então, grande abraço Vá com a mais forte E já sabe né Vá de Titã Tchau